Olá pessoal, tudo bem? Como já devem ter percebido, muitas vezes aparecem nos motivos em Bauer, Country ou Folk, algumas paisagens. Então, quero mostrar aqui para vocês, como costumo pintar uma paisagem bem simples, usando apenas três cores, azul, branco e verde. Começo com o tom azul, e depois matizo com o branco. Assim que eu conseguir um efeito bonito do céu, eu acrescento as nuvens. Com o verde, faço a mesma coisa. Uso o branco para fazer um matizado e dar as nuances da paisagem. Mais escuro, onde é mais distante no horizonte, e mais claro nesse plano bem próximo à nossa visão. E com o verde, faço pequenas montanhas. Espero que tenham gostado. Aguardem o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí Se inscreva no canal.